Baiana Mas dá pra cair na roça No bairro Deixa eu te agradecer No abateir No emagre do samba Casa me dá pra cair Se me Mas a gente gosta de alguma bariana que vai direitinho E se lugar, se não virar os aninhos O que Deus é o filho de sobra, amador Mas a gente gosta de alguma bariana que vai direitinho E se vai, se não virar os aninhos O que Deus é o filho de sobra, amador Banho na filha de sobra, amador Pensa na samba, não tem nada Conversa para o chão desse cardeomo Da Iona que entra na roda, só que tá parada Não suba, não põe nada Não sabe deixar a mocidade louca Da Iona que entra na roda, só que tá parada A falsa baiana quando entra no samba, ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita Opa, salva a baiana, senhor Mas a gente gosta de uma baiana quebrar direitinho Em cima e embaixo, revirar os alinhos dizendo Eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta de uma baiana quebrar direitinho Em cima e embaixo, revirar os alinhos dizendo Eu sou filha de São Salvador Eu sou filha de São Salvador